Você está na MFC, a oficina de letras e rimas! Amor, amor gostoso como a gente faz, eu só espero que não acabe nunca mais! Linda, linda menina, linda menina, linda menina, linda menina! Eu, mano, que me fascina, se eu fosse Deus te daria o céu, como não sou, te dou meu! Eu, o cara simples que se apaixonou, e fica louco se perder o teu amigo! Linda, linda menina, linda menina, linda menina, linda menina! Desde seu jeito, para ir pra cima! Essa é mais uma do projeto, oficina de letras e rimas!